Pelo menos agora sim, agora a gente já tá de carro, mano. E vamos lá na agência de emprego lá, a gente dá uma olhada na agência de emprego, o que a gente pode fazer, mano? O que que tem de carro? Ah, eu sei o que a gente vai fazer, eu já sei, já sei. Eu já sei o que a gente vai fazer. Vambora, vambora, já tô ligado. Eu tinha esquecido disso, mano, tinha esquecido disso, cês tão ligado. Agora vai dar certo. É, tô com... Putra, madre, não, tio, não, não, não me xingues, mano, malo, malo. O cara meteu um xingamento ali proibido para menores de 18 anos, velho. Opa, aí... Aí a culpa é sua, irmão. Pô, mas aí a culpa é sua, tio, o que que eu tenho a ver com isso, mano? Foi mal aí, velho. O cara ficou puto, tá ligado? Meu dinheiro tá no banco, mano, meu dinheiro tá lá no banco. Não é isso aqui que eu tenho de dinheiro só, não, meu dinheiro tá lá no banco. Tá doido se eu tiver só 3 reais, mano? Aí tá de geração, tem uns 5 mil, mano. Tem uns 5 mil guardado lá no banco já, velho. Eu acho que tem um trampo aqui que dá pra gente fazer, mano. Vambora, vambora. Eu vim aqui... Eu acho que é empilhadeira, mano. Deixa eu ver aqui. Empilhadeira. Isso aqui, essa empilhadeira aqui é massa, mano. Vamos pegar ela. Pronto, agora você tá trabalhando de empilhadeira. Aí fala assim, mas você sai do táxi? Não sai do táxi, mano. Aqui dá pra você trabalhar, tipo, de duas, três coisas, tá ligado? Deixa eu vir aqui na minha identidade. Deixa eu ver se tá ainda, né? Olha lá, ó. Identidade. Pior que não dá pra ler, né, mano? Mas ali fica acumulando os empregos que você tem. O que é isso aqui? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Condutor de empilhadeira. Tá cheio. Tá cheio. Porra, três horas depois, tem que achar, né, mano? Cheio o condutor. É, eu passei. Eu passei. Foi mal. É que eu tô... Eu olhei e não vi, mano. Ninguém enxerga as coisas que me vê, velho. Tá ligado? Se você ver, você viu, tio. Qual você viu? Eu não vi? Eu sou obrigado a ver o que você viu? Eu não vi. Agora eu vi. Porra. Eu sou poeta? Eu sou poeta não, mano. O que que é, tio? Olha aí, ó. Vou olhar pro celular quase que bato, mano. O cara me xingou do nada ali, velho. De graça? Já comprei a carteira? Só o de carro, mano. Só o de carro que eu comprei, tá ligado? O outro eu não comprei ainda não, mano. Vamos seguir aqui o nosso trampo, mano. Esse trampinho aqui é top pra fazer, tá ligado? Diferente, diferente. Eu gosto de coisa diferente, tá ligado? Eu nunca tinha visto ele antes, não. Cadê MTA? MTA, mano. MTA eu já avisei aí. É difícil gravar MTA, mano. Tem que ter muito... Muita vontade pra gravar MTA. Porque é muito anti-RP, mano. É osso, é osso. Vocês tão ligado que é, mano. Eu não... Eu vou lá e gravo, mano. Cantar pneu? Não. Cantar pneu, não, mano. Você tá louco que eu vou cantar pneu? Não é meu mesmo, tio? Eu canto... Ah! Deixa eu ver uma parada aqui. Ativei o drift, ó. Ativei o drift. Vamos tentar fazer drift? Como é que faz drift? Ô, louco! Ô, louco, tio! Vamos fazer um drift aqui, hein? Ô, louco, tio! Ó, ó! Caralho, mano. Quase, hein? Quase deu drift. Calma aí, calma aí. Que a gente vai fazer um drift massa aqui, velho. Não, não. Calma aí, não. Calma. A gente tem que aprender, mano. A gente tem que aprender, tá ligado? Nossa, eu não manjo de drift. Não manjo, não manjo. Eu não faço ideia como é que faz drift, mano. Dá pra dar uma voltinha naquela ali, tá ligado? Tipo o... Vívo, Veloce Furioso, mano. Vamos tentar aqui, ó. Não dá, não dá. Antes que eu bata essa porcaria, vamos deixar essa parada aqui, tá ligado? Depois a gente tenta mais drift aqui, que eu não tô... Eu não vou me arriscar muito, não, velho. Senão eu vou bater aqui. Depois eu vou ter que... Vai descontar de mim essa porra. Deixa eu deixar o táxi aqui. Eu vou usar ele depois, lógico, mano. Como é que eu vou lutar? Sim, não. Depois a gente vai treinar mais. Deixa eu pegar aqui a parada aqui. Inicie o trabalho, ó. Iniciar o trabalho. Demorou, ó. Olha só como é que é o trampo aqui, hein. A gente vai pegar a empilhadeira. Eita, eita. Calma, calma. Deixa eu levantar aqui. É que ele tava arrastando, né, mano. Vamos ali, ó. Vamos trampar ali na empilhadeira, né, mano. Vamos pegar aqui a carguinha. Qual que é a carga? Acho que é essa aqui mesmo. Ou não? Não, não é aqui não. É lá atrás. É lá atrás? Não tô entendendo. É lá atrás, né? Acho que é lá atrás. Calma aí. Calma aí que a gente vai tentar. Calma. Ah, lá. Tá marcando lá. Tá marcando. Vambora. Vambora. Aí, ó. Vamos aqui. Vamos pegar. Pegamos, hein. Vamos empilhar aqui a parada, tio. Aí, ó. Vambora. Vambora. Aê, caralho. É um trampo em top aí, ó. Vamos devagarzinho pra não quebrar as coisas. Agora me fala. Quem é que trampa assim, ó. De Supreme. Botinha da Nike. Carregando na empilhadeira, mano. É poucos, mano. E aí, e aí. Cadê o MTRP, mano? Já avisei já pros pessoal aí, mano. Ah, pergunta pro pessoal aí. Cadê o MTRP que eles vão te avisar, mano. Aí no chat. Ô, senhor. Onde é que eu tenho que deixar, senhor? Aqui? Deixa eu olhar descendo aqui, né? A carga. Eita porra. Sumiu. Sumiu. Sumiu, caralho. Ó as ideias. Caralho. Sumiu. Ganhou 28 reais, mano. 28 pila, tio. Caralho. Aí é. Aí eu vi vantagem, hein, mano. 28 pila, mano. Salve, salve, mano. Caralho. Tá difícil olhar aqui pro lado e pilotar essa parada aqui, mano. Calma aí, né, tio. Tô tentando. Tô tentando. Calma aí. Eu vou pegar mais uma aqui. Mais uma, hein. Mais uma, hein. Mais uma. Calma aí. Mais uma. Encaixou. Encaixou. A gente sobe. Eita. Que isso? Que que foi, mano? Que que eu fiz, mano? Calma, calma. Que que é isso, porra? Eu vou morrer. Sai, 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 sai. Ixi. Que que é isso? Tô bêboa, ó. Como é que eu bati ali, mano? Eu não entendi nada agora. Ó meu olho. Tá, porra. Agora fedeu tudo a parada, mano. A parada deu doideira aqui, velho. Aí, aí. Foi mal, foi mal. Tava mutado. Tava mutado. Eu sei que eu tava mutado. Calma, calma. Já estamos desmutados. Já estamos desmutados. Vambora, vambora. Aí, que que aconteceu ali, mano? Eu nem bati em nada. Quase morri, mano. Olha a minha vida. Quase morri, velho. Esse trampo aqui. Opa! Mangueirinha de aço. Tô mutado não, tio. Já, já. Já tô desmutado, já, mano. Tá mutado? Tá normal, tio. Vocês tão me tirando, mano. Tá mutado ou não tá, mano? Meu Deus. Alô, alô, alô. Alô, alô. Tá normal, porra? Porra de mutado, caralho, tio. Não tá, não. Tá suave. Ah, ninguém percebeu ouvido aí, então. Porra, você tá falando que tá mutado, tio. Tava mutado. Eu tirei o mutado já. Não vem com essa, não. Cadê, irmão? Não é aqui que eu tenho que entregar a parada, tio? Vai, velho. Não é, velho. Não vai, ó. Pronto, pronto. Conseguimos, conseguimos, hein. Conseguimos. O carro não sobe. Vai, irmão. Tem que subir, irmão. Tem que subir. Vou começar a banir, mano. O carro tá mentindo mesmo, né? Falar que essa porra é mutada, tio. Agora eu tenho que ir lá onde agora pra pegar isso aqui. Ó, drift. Quer fazer um drift aqui? Aí, caralho, porra. Daqui a pouco o patrão vem ali e me dá um... Um... Uma advertência, tá ligado? Pô, mano, dá pra fazer um drift massa com isso aqui, ó. Vou desativar esse drift aqui antes que eu faça merda, mano. Vai dar ruim isso aqui, esse drift, velho. Calma aí. Deixa eu pegar mais uma caixinha aqui. Tenho que pegar. Só tem que dar certo agora, mano. Se ele fizer aquela porcaria de novo... Eu já tô morto, já, mano. Meu Deus, como é que faz isso aqui, mano? Olha isso, mano. Dá no chão já, não sobe, velho. Vai, ô, porra. Caralho, é maior tenso isso aqui, mano. Aí, deu certo. Não, 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 não. Não, não, não. Sai, 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 sai. Não, o cara nem sabe, tio. Não é meu não, isso aí. Deixa aí, né, meu mesmo. Falou pra vocês aí, irmão. Tô demitindo aí do trampo, hein. Tô me demitindo do trampo aí, tio. Falou, falou. Não é culpa minha isso, não. Ah, voltei, voltei, voltei. Vamos voltar pro trampo ali, mano. Os caras vão pagar bem agora. A gente vai, mano. Os caras vão pagar bem. O que que tem, né, mano? Vamos voltar, valeu, irmão. Foi mal. Vamos voltar aqui pro trampo, de boa. Nada aconteceu. A gente fica suave, né, tio. Vambora aqui. Nada, nada, nada. Vamos descer aqui normalmente. Normal, normal, normal. Aí eu só subi, só aí, garoto. Aí, caralho. Tranquilão, irmão. Tranquilão, tio. Agora ficou de boa a parada, mano. Ah, agora tá tranquilo. Agora deu pra pegar. Opa! Porra! Opa, se a caixa voltar, é pita, hein. Não dá, não vai. Não vai voltar. Não vai voltar. Sai, sai, sai. Tá voltando. Isso, isso. Deu ruim, deu ruim. Eu não tenho culpa, mano. Nunca vi uma parada daquela altura ali, tá ligado? Nossa, quase que a caixa se separou, tá ligado? Aí a gente consegue causar um estrago ainda maior, mano. Como é que é levar uma caixa só, velho? Entra aqui, de boa. Não, não. Calma. Entra aqui, de boa. Não sobe, mano, a parada, tá ligado? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí, pá. Sobe. Tranquilo. Para de gritar, aí, tiozão. Porra, se é do Sedex, mano. Tá metendo louco aí, caralho. Porra. O cara de outra empresa não tem nada a ver aqui, mano. Vai meter o louco, olha os derr. Pegar o teu emprego, mano. Calma, tio. A gente tem que fazer uma grana pra pegar um carro, tá ligado? Acho que esse trampo aqui, se a gente fizer umas 815 viagens, a gente consegue, mano. Que tal? Que tal, hein? Fazer umas 815 viagens. Eu acho que a gente termina em 52 horas, mano. Ih, tá mandando eu entregar aqui, mas não quer entregar. Aí, ferrou pra nós. Acabou. Acabou o trampo. Aí, foi. Nossa, que mentira, foi. Deu certo, deu certo, deu certo. É anti-RP invadir a delegacia da polícia? Não. Ué. Você pode invadir, mano. Não tem problema nenhum. O que mais você vê aí, notícia de cidadezinha, os caras invadindo a delegacia, metendo bala aí, pô. Não tem anti-RP nisso, não. É, tá dando pouca grana, mano. Pouca grana é foda. Tá dando pouca grana, tá ligado? Então, a gente pode realmente fazer outra coisa. Que isso aqui, meu Deus do céu, mano. Eu vou ter que dar uma... Ah, ah... Esqueci que eu ia falar, tá ligado? Foi mal pelo gemido. Meu Deus do céu, mano. Eu vou deixar essa porcaria aqui, mano. Eu vou trabalhar mais com essa porcaria, não. Vou entrar aí. Pronto, entreguei. Acabou. Ah, mano. Pô, trampinho massa, tá ligado? Só que, pô, não dá dinheiro não, véi. Que merda, véi. Só por causa disso também, ó. Pronto, pronto, pronto. Aí, vamos tentar com esse carrinho lá, fazer um driftzinho. Só pra... Só pra gente vazar desse trampo aqui, mano. Não dá pra trabalhar mais aqui, não, porra. Ah, se ferrar. Vamos meter aqui um driftzinho aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não dá, mano, não dá. Tipo, ele... Ele corre muito pro lado, mano. Ele corre muito pro lado, quer ver, ó. Se liga, se liga, ó. Eu vou tentar, ele corre muito, ó. Olha lá, ele corre, ó. Não vai, não vai. Não vai. Deixa isso quieto. Eu vou deixar a empilhadeira por aqui, mano. Vou deixar bem ali no estacionamento a empilhadeira. Ah, não. Vou guardar aqui, né, mano. Dá pra guardar, eu acho, vê. Vamos pra cidade lá, que esse trampo aqui não foi bom, não. 114 pilas, véi. Só gerou fome, tá ligado? 114 pilas só gerou fome. Cancelei a missão, não cancelou. E eu ainda entrei na rua errado, eu tenho certeza disso. Tá mutado? Tô mutado? Alô, 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 alô. Alô, alô. Ah, mano, namoração. Fazer eu ficar parando toda hora pra ver se eu tô mutado, véi. Vocês são um foda, hein, véi. Tô mutado porra nenhuma, não, véi. Por aqui mesmo, ó. Por aqui a gente chega lá na cidade, véi. Aqui a gente chega lá na cidade de boa. Sem nenhum problema, mano. Vamos lá conferir o valor dos carros, mano. Ver o carro mais barato. Acho que vale a gente ir lá em cima, então, hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver o valor dos carros. Calma aí. Deixa eu marcar aqui. Será que a gente tá por aqui, né? A gente já vai ali logo, mano. Aqui, ó. Cadê? Acho que é aqui a loja de carros. É lá na oficina a loja de carros, tá ligado? Vamos embora lá. Ih, deixaram um skyline aqui, né, mano? Caralho. O cara que consegue abandonar um carro foda desse, né, mano? O cara do nada abandona. Tipo, foda-se. Vamos sair do carro, vamos dar empurrãozinho. Pá. Fazer o quê, né, mano? Vamos ali na loja de carros ali. Dá uma olhada nos carros que tem pra comprar. Vamos ali ver. Vamos ali ver. Aproveitar que tá aberto, né, mano? Faz RP. Beleza. O cara já meteu uma na minha casa ali, né? Faz RP. Tranquilo. Eu estou no servidor de RP e não tô fazendo RP. Beleza. Eu já agredi assim não, mano. Tá tranquilo. Beleza, ó. O valor desse carro aqui é 3 milhões. A gente tem esse dinheiro, não, né? 30 mil, não tem. 220 mil, não tem. Não tem, não tem, não tem. Também não tem nada aqui pra nós. Piorou. Aqui, então, também não tem nada. Então, parece que a nossa viagem aqui pra cima não tá dando muito certo. Calma aí. Nada, nada. 12 mil, mano. Esse carro feio pra porra é 12 mil. Imagina o restante. Ah, 15 aqui. Não, 150 mil aqui, 15. 400 mil, 36 mil. 9 mil a Kombi. Ah, é, tio. Acho que o primeiro carro que nós vamos pegar é esse aqui, ó. Mini GTR, mano. Mini GTR, o que vocês acham? Vamos ver se tem moto aqui. Onde é que tem moto? Loja de moto. Será que é aqui? Loja de moto? O que é isso aqui? Ah, esse aqui é aqueles carros. Vamos ver o showroom. Que carros são esses aqui? Eles eles compraram esse veículo? Eu não tenho nem dinheiro, irmão. Você é doido, porra. Só quero ver, mano. Ah, é pro lado. Ah, esse aqui é aqueles carros que é customizados, ó. É do próprio GTA, tá ligado? Top, top, mano. Vamos ver se tem algum barato aqui. Calma aí. Aham, aham. Entendi, entendi. Então, tudo caro. Vamos vazar daqui. Eu não sei onde que tem moto, mano. Fazer doação que ganha carro? Não, não, não. Eu quero comprar aqui no jogo, porra. É, concessionária. É, não tem de moto aqui, mano. A moto deve ser em outro lugar. Então, o carrinho mais barato ali. 12k, né? A Kombi é 8, se eu não me engano. Mas vamos pegar um carro. Aquela Kombi ali, acho que ela tá meio que problema. Já fiquei sabendo disso. Então, 12k. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pegar uma bicicleta? É, pode ser, mano. Mas como é que a gente vai fazer o trampo de bicicleta? Será que dá, mano? Vamos tentar, mano. Vamos tentar fazer um trampo de bicicleta? Calma aí. E aí Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma